Sai a porta fora, vou por aí pelos caminhos A noite devora, cruzam-se homens sozinhos Noites cerradas, guerras triviais Portas fechadas, palavras infernais E ao ver-te Lisboa, Lisboa Perder o bairro da Madragona Ruas e vielas, musgo nos telhados Vês à janela, lembram tempos passados Verdades acesas, um homem sem ver Afoga as tristezas num copo de três E ao ver-te Lisboa, Lisboa Perder o bairro da Madragona Uh-Uh-Uh-Uh Uh-Uh-Uh-Uuh Uh-Uh-Uh-Uhulmi Mulheres de lua, histórias de atrofia Noites de lua, segredos de pôr de jornal Sentir-te no escuro, olhar-te nua e crua Rodeado de um muro de gente que não recua E ao ver Lisboa, Lisboa Perder o bairro da Madracoa Lisboa, Lisboa Lisboa Oh 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 Sai o porta-forro, vou por aí, dos caminhos A noite devora, cruzam-se homens sozinhos Noites serrantes, guerras triviais Portas fechadas, palavras infernais E ao ver-te, Lisboa, Lisboa Perder o bairro da Madragona Ruas e vielas, musgo nos telhados Oh, 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 oh Vem, meu, por lembrar